Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi 12C é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido com 16,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura num peso de 192 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 11 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura num peso de 179 gramas. Na parte da frente, o Redmi 12C tem tela infinita de 6,7 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 11, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi 12C, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 50 megapixels e QVGA com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 11 traz câmera principal quádrupla de 50, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 12C foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core, junto com 3 ou 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 11 veio com Android 11 e processador octa-core, ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi 12C tem armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi Note 11 conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi 12C são o desbloqueio por reconhecimento facial, o design texturizado de boa pegada e as câmeras com inteligência artificial. E os destaques finais do Redmi Note 11 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o Redmi 12C pode valer a pena na seguinte faixa de preço e, infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi Note 11 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele vem sim com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!